E amanhã, a Associação Empresarial e a CDR de São José comemoram aniversários, né? 40 anos e 25 anos, respectivamente, com uma grande feijoada. A Ação Feijão vem com força, Alexandre! Vem sim, Polito, vem sim. Olha, a gente sabe que todo associativismo, principalmente entre empreendedores, é sempre muito positivo porque todos eles acabam crescendo juntos e cada vez mais. É o exemplo da Enflo, daqui da região metropolitana de Florianópolis, CDL, aqui de São José, porque eles sempre ajudam no desenvolvimento, no fortalecimento também do empreendedorismo local. A gente está aqui com o Roberto Petri, que é o diretor de eventos. Obrigado aqui, Roberto, pela tua participação. A décima, né? Já é a décima Feição Feijão. É isso, é o nome que vocês deram para o evento. Exatamente, é a décima São Feijão, né? Em comemoração ao aniversário da Enflo, CDL, 40 anos e da CDL de 25 anos. Então, a gente vai sempre reúne os amigos, os empresários, reúne o pessoal, faz um network incrível, come aquela feijoada que está friozinho, tem que aquecer, traz a família, é uma festa da família, área kids. E a gente está lá conversando com os amigos, brincando, trocando ideias, sempre pensando também na evolução e no melhoramento das nossas cidades. Claro, agora a programação amanhã tem muita música também, né? Começa a que horas a São Feijão? A partir das 11h30, né? Já começa o evento. A gente vai ter o Sambará, também participando junto conosco, em cima da hora. E várias outras atrações, um caldinho de feijão delicioso, uma feijoada, open bar, open food, para a pessoa vir, se divertir, passar o dia ao lado dos amigos. Lembrando que o evento é na Arena Opus, né? Em São José. Agora, dá para comprar ingressos ainda? É pela internet? Como é que funciona? Sim, pode comprar os ingressos pelo site na pensanoevento.com.br. Entra lá, coloca a Enfluo CDL, que já vai puxar o nosso evento. Garanta-se o ingresso que está acabando. Daqui a pouco já vai se encerrar, daí não tem mais como deixar para a última hora, vai ficar fora. Verdade. Então, assim que você terminar aqui de ver o balanço geral, você já tem que entrar no site para poder garantir, né? Porque é uma festa realmente do empreendedorismo, né? Exatamente. A Enfluo e a CDL tem mais de 4 mil CNPJs aqui, associados, que buscam sempre um melhoramento e o fortalecimento do empresariado. Então, a gente faz esses eventos, marca essas datas, para que a gente possa comemorar essas datas, encontrar as pessoas, trocar algumas ideias e, claro, também aproveitar com a família e com a feijoadinha, né? Exatamente. Roberto, obrigado pela atenção. Está aí uma festa, a décima, né? São Feijão na Arena Opus amanhã, a partir das 11h30 da manhã, justamente para fortalecer cada vez mais os empreendedores aqui locais em Santa Catarina. Volto contigo, Polito. Obrigado, Xande. Dá um abração no Beto por mim. A Enfluo, parabéns. 40 anos fazendo a diferença. CDL de São José, 25 anos fazendo a diferença. Duas entidades que fazem de verdade a diferença e ajudam no desenvolvimento real, né? Da nossa região inteira, não só daquele município. A Enfluo, parabéns.